Pessoal, acho que está bom. No texto que ele escreve sobre a obra, ele tem um texto sobre a obra que ele chama assim, existem livros, existem blogs e existe isso. É assim que ele intitula um pouco a obra dele. Ele mesmo faz o paralelo com os blogs e com esses livros autobiográficos que estão sendo bastante divulgados hoje. Isso é uma foto da instalação. Na instalação, cada um podia botar um headphone e ouvir apenas um dos níveis das imagens. E na instalação você tinha mais de um nível acontecendo ao mesmo tempo e num outro monitor você podia escolher o nível que você queria assistir separadamente. Era uma instalação bem diferente, porque era numa parede bastante comprida e não tinha essa ordem tão certinha do DVD. Enfim, era isso. Obrigado, Nina. Só completando um pouco você falando, eu me lembrei se existe essa nova relação do homem com o tempo, porque a discussão sobre a memória é a relação do homem com o tempo. Me veio à lembrança algo, assim, um fato que mostra também essa relação do homem com o espaço que está mudando. O meu irmão falou de um amigo que tem um celular que tem GPS e é conectado com o satélite, né? Então, todo, assim, ele se orgulhava de dizer que ele tinha um celular que permitia que ele fosse, todo mundo sabia onde ele estava a todo momento. Ele era todo, assim, ele estava sendo localizado a todo momento, a gente podia saber onde é que ele estava, porque ele tem um celular com o GPS. Então, aí já não é mais em relação à memória, né? Eu acredito que aí também é essa coisa do espaço, né? Essas duas dimensões que se completam, né? Que são muito essenciais, né? Na nossa percepção de memória e espaço. Então, é interessante ver que também o espaço é algo que também o homem está mudando, né? Essa relação do homem com o espaço, com essas novas tecnologias, né? Bom, gente, está aberta a discussão. Quem tiver perguntas a fazer, a gente vai tentar não ultrapassar muito, né? O tempo, uns 15 minutos de discussão. Então, quem tiver pergunta, pode levantar o braço. A gente tem alguém que vai levar o microfone até vocês. Belíssimo que vai ficar levando o microfone. Obrigado. Boa noite. Eu queria aproveitar, já que a gente está discutindo aqui justamente a dimensão da cultura, não é isso? Então, assim, essa discussão que a gente viu hoje aqui me remeteu muito a uma ideia da questão das subculturas, que a gente vai perceber muito, é essa relação, essa relação, assim, dos grupos sociais, né? Com as novas tecnologias. Então, isso me fez lembrar de duas subculturas que existem, duas tribos urbanas, na verdade, que se chamam os cyberpunks e os, se eu não me engano, eles se chamam também, é rivetheads, que aí eles têm uma relação muito tênue com essa questão das tecnologias, essa questão da relação do homem com a tecnologia. E isso vai se refletir muito na questão da estética deles, na estética, da vestimenta, da música, na literatura. Então, eu queria saber assim, os rivetheads, eles têm uma concepção muito ligada a um aspecto negativo dessa relação do homem e a tecnologia, das novas tecnologias. E os cyberpunks, não. Eles têm uma ideologia ligada a um aspecto mais positivo, meio que conformismo com essa relação, que realmente é uma coisa que vem acontecendo e que isso deve acontecer. Então, assim, eu queria que os componentes da mesa pudessem dar um pouquinho da opinião desses aspectos, dessas ideologias, como algo positivo ou negativo dessa relação homem e tecnologia, dessas novas tecnologias, no caso. Certo? Eu acho que isso nunca vai se resolver, né? E praticamente isso é uma constante na nossa história, assim, essa dupla face. sempre existem aqueles integrados que elogiam, fazem um elogio à tecnologia, tanto no campo da arte, quanto no campo das subculturas, como no dia a dia. E aqueles que são apocalípticos e que acreditam que a tecnologia sempre vem para o mal. Isso está presente no imaginário cultural ocidental, pelo menos, há muitos, muitos anos. Então, assim, eu, particularmente, não tomo partido, não. Eu acho que a tecnologia, ela pode ser boa e ruim, assim, e a gente tem que conhecê-la para que a gente possa criticá-la com base, mas também saber aproveitar para transformar aquilo que a gente acredita que é possível transformar. Então, eu acho que, no caso, por exemplo, de um enganamento político, não faz sentido você simplesmente dizer que é ruim por isso ou por aquilo, por estar promovendo uma sociedade do controle, por exemplo, em que, cada vez mais, a gente se sente exposto, todos os nossos dados estão lá, e quando a gente faz uma compra na internet, o nosso cartão de crédito está sendo rastreado, etc. Se a gente não souber, justamente, de como esses mecanismos funcionam para criticá-los ou transformá-los ou hackeá-los de uma maneira criativa e produtiva. É assim. Sim, eu só queria agradecer, então. Eu vude compreender, assim, a sua colocação, certo, Nina? E, assim, realmente eu queria saber o porquê dessa colocação, quando as pessoas dizem assim, não, não tem como dizer se é negativo ou se é positivo, né? Essa relação. Mas aí existem também, existem essas ideologias que vão se colocar contra e a favor dessa relação. Então, como eu disse, existe o conformismo, né? E também essa questão dos eventos heads, que na estética deles, por exemplo, eles criticam muito através de máscaras de gás e essa crítica mesmo forte à submissão do homem. Então, eles têm essa ideologia muito forte da submissão do homem, essa tecnologia. Então, eu acho que você também, como você disse, você não opina, né? Quando você fala de conformismo, submissão, você já está botando valor nisso, né? Talvez o homem não seja submisso, nem todos os casos haja uma submissão, um conformismo. Talvez exista aí uma colaboração em muitos casos. Eu acho que você, usando essa palavra conformismo, submissão, você já está falando de uma relação aí de poder, que existe, lógico, mas que pode ser muito, que existe várias formas de poder e, às vezes, são muito sabotadas, né? Às vezes, a gente pensa que está sendo submisso, mas, na verdade, é a gente quem está manipulando. Isso é muito mais complexo do que, né? Exatamente, mais ou menos isso que eu ia dizer, mas, só para fazer um adendo, não existe o homem separado dessa tecnologia. Essa tecnologia não surgiu, assim, sozinha. Ela surgiu construída pelo homem. Então, não tem como a gente falar assim, o homem é submisso à tecnologia.